E agora sim, gente, olha só, em Franca, uma mulher, ela ia ser assaltada na região central da cidade. Aí quando o bandido chegou, ela reagiu e partiu pra cima do ladrão. Câmeras de segurança registraram tudo. Põe no ar. Repare nessas imagens. O assaltante de blusa de capuz cinza corre atrás dessa jovem na área central de Franca em plena luz do dia. Desesperada, ela vai pra rua. O homem se aproxima, segura a vítima que reage. Os dois entram em luta corporal. O suspeito cai no chão, mas rapidamente se levanta e a persegue novamente. Em seguida, funcionários de um escritório de advocacia ouvem os gritos de socorro e correm atrás do ladrão. A vítima que aparece no vídeo é Kathleen, que tinha acabado de sair do trabalho. Eu tava andando tranquilamente e quando de repente eu vi que eu tava sendo observada, e aí eu tentei apertar o passo, mas aí ele já me chamou, já pediu o que tava comigo, o dinheiro, o celular. E aí eu neguei e foi quando a gente começou a brigar. E aí ele me ameaçou, falou que ia me atirar. Durante a ação, o bandido fugiu levando o celular e o dinheiro da vítima, mas acabou sendo contido por populares que chamaram a polícia. Comecei a gritar muito, gritei muito com a intenção de fazer outras pessoas escutarem e virem me ajudar. E foi o que aconteceu. O pessoal do escritório em Gracia veio me ajudar, me prestou socorro. Logo assim que o marginal pegou meu celular, eles já saíram correndo atrás dele. Foram eles quem fizeram a captura do marginal e conseguiu recuperar os meus bens. Eu agradeço vocês de coração, que é coleiro, minha filha, depois do acontecido, né? Ficou com ela ali, tá? Eu agradeço de coração. Vocês foram os anjos que Deus enviou naquele momento pra resgatar minha filha. A vendedora ficou aliviada em recuperar o aparelho, mas admite que correu risco em ter reagido ao assalto e agradece as pessoas que ajudaram. Eu me arrisquei, mas na hora a gente não pensa, né? É instinto mesmo. É na hora que a gente vê que realmente a gente é um animal racional. Foi por instinto. O que eu queria ressaltar é o quão é importante ter empatia para com o outro. Se a população se ajudar, se manter junta, porque se não fosse o pessoal ter me ajudado, mais uma vez ele teria passado imune. Segundo testemunhas, o bandido é morador de rua e conhecido no meio policial. Ketley e familiares dela, que trabalham no centro da cidade, pedem mais segurança. Infelizmente, muito inseguros, pois tem sido constantes assaltos, ataques, né? De vagabundos. A palavra correta seria essa mesmo. Inclusive, eu tive a oportunidade de chegar perto do assaltante e ele ainda teve a cara de pau de falar que era namorada da minha sobrinha. Pois já é reincidente, né? É a oportunidade que a gente tem de fazer um clamor para as autoridades do município para que tenham providências, coloquem seguranças lá, pelo menos até as 22 horas, porque está muito complicado para quem tem estabelecimento comercial e até cidadãos comuns mesmo. Aí é o cúmulo da cara de pau, né? O bandido falar que é namorado da vítima para talvez evitar ali de ter sido linchado ou qualquer outra coisa. Olha só o momento em que ela reage, gente. Realmente, é extinto, né? Como eu falei aqui, a pessoa, ela trabalha, ela luta, ela sua todos os dias para poder conquistar alguma coisinha, ter um dinheirinho, comprar um celular novo. Aí vai um sem-vergonha desse. Morador de ruas, o que você acha que ele ia fazer com isso? Ele ia pegar esse aparelho, se ele conseguisse escapar, na primeira biqueira ali, ele ia trocar por droga. Duas pedrinhas, ia fumar e já ia procurar a próxima vítima. Primeiro, parabéns à atitude dessas pessoas, olha lá, que acolheram a Kathleen, que escutaram ela gritando e tomaram as dores dela. Foi o que ela disse, né? Empatia. Eu gosto muito dessa palavra. Empatia, você se colocar no lugar do outro, né? Isso é muito importante. Se todas as pessoas agissem com empatia, eu acho que a humanidade seria um pouquinho melhor. E aí conseguiram ajudar ela. Se não fossem essas pessoas, esse bandido ia estar solto, ia ter levado os pertences pessoais dela e já ia estar procurando uma próxima vítima. Eu torço para que esse bandido esteja na cadeia. Duvido. Duvido muito. Deve ter sido levado ali para a delegacia, e aí não é a questão da polícia, e sim da justiça, das nossas leis, né? Até rapidinho coloca um cara desse na rua para ele procurar a próxima vítima aí. Podia ficar aí um bom tempo na cadeia para ver se aprende, mas com certeza, como disse aí a Márcia na reportagem, né? Já tem aí uma extensa ficha criminal. E para ele, isso daí é só mais um. É só um passeio na cadeia. Se é que ele foi para a cadeia, né?